Música na estrada é a mais recente peça do grupo Cães do Mar da Ilha Terceira. Subiu ao palco Lúcia Meniz, a solo, para a estreia junto da comunidade estudante de Angra do Heroísmo. A partir de uma prostituta que viveu na Ilha Terceira, abre-se a porta para mulheres notáveis dos Açores. Música na estrada é a porta para mulheres notáveis dos Açores. O país está logo a buscar. Agora tem uma cidade. Recuamos umas quatro décadas à Angra do Heroísmo, ainda no calor do sismo de 1 de janeiro de 1980. Música na estrada era então uma prostituta que vivia na cidade, mas sobre a qual pouco se sabe. A Companhia de Teatro Cães do Mar dá voz a ela e a outras mulheres açorianas. Esta personagem foi um desafio muito interessante e este empoderamento desta mulher também navega muito pela procura do conhecimento, para saber mais. e isto acaba por também ser um exemplo ou uma forma de dizer que nós, se estivermos informadas, não só as mulheres, mas informando-nos do que aconteceu, da história, do passado, do que é que não pode voltar atrás, de tudo isso vamos também ganhando aqui uma bagagem de conhecimento e de pensamento e de podermos então começar a tomar atitudes e perceber que direitos é que de facto devemos proteger e lutar por eles, aqueles que ainda não foram conquistados. No ano em que se fala tanto de liberdade, 50 anos depois do 25 de Abril, da parte das mulheres, isso ainda não está assegurado? Claro que não. Isto não está assegurado e está em risco. Voltamos atrás? Estamos a voltar atrás. Estamos a aguardar o que é que vai acontecer, não é? Estamos a dias de perceber o que é que vai ser o futuro mais próximo, mas estamos em risco. Violante do Canto, Brianda Pereira e Maria Machado são alguns dos nomes escolhidos. Estas mulheres foram, são todas elas mulheres açorianas que marcaram a história dos Açores, umas que implementaram coisas importantes, que deram seguimento e que fizeram com que houve uma evolução na humanidade e na ciência e nisso tudo. E depois também houve outras que tentaram trazer coisas novas, nomeadamente a Maria Machado, e que foi impedida de o fazer. Resgatar do esquecimento histórias e grandes mulheres, uma chamada de atenção pelos direitos do sexo feminino e pelo seu empoderamento. É uma mulher invisível. São, em regra geral, mulheres invisíveis para nós. São mulheres ignoradas, muitas vezes esquecidas. E quem é melhor para falar de outras mulheres esquecidas, invisíveis ou quase invisíveis e ignoradas nos dias de hoje sobre o papel que tiveram na nossa sociedade? Há muitas mulheres como elas, por todo o mundo, todos os dias descobrimos mais alguma que foi injustamente esquecida, que o trabalho foi até roubado, tomado por outro, tiveram que assinar com o nome do marido. Por que não? Por que não? Por que não música na estrada? Uma pequena questão. Por que é que só tivemos até hoje uma única primeira-ministra? Até hoje e por breve tempo. A verdade é que continuamos mesmo na política, na vida pública, por todo o lado. São poucas as mulheres que têm cargos, têm papéis de desempenho de relevo, mas isso também não nos causa qualquer problema, não é? Nós estamos habituados a ver um mundo gerido por homens, não é? É normal. Se nós tivéssemos uma assembleia só com mulheres, ou com 80% de mulheres, acharíamos muito estranho. E as pessoas perguntam, havia de tentar fazer questões, de tentar questões, porquê que há tantas mulheres? Não está errado, não deveria ser assim. Mas haver uma assembleia onde estão 70, 80% de homens, onde os ministérios são quase todos eles nas mãos de homens, embora nos últimos anos tenha havido, de facto, algumas alterações, isso já não nos causa problemas. Portanto, temos que começar a pensar que, sendo a população feminina mais de 50% da total do país e da Europa e do mundo, porquê é que não há uma paridade, de facto, no nosso papel que desempenhamos no mundo? Música na Estrada tem texto de Peter Kahn, que foi também o encenador. A música é igualmente original, a peça dá seguimento ao projeto começado em 2020 pela Cães do Mar e que está a retratar mulheres do arquipélago. Investigar e colocar em cena peças sobre a vida de mulheres açorianas que se destacaram no seu tempo é uma parte importante do trabalho da Companhia de Teatro da Terceira. O dramaturgo e encenador inglês diz que há um intervalo de cerca de 200 anos a ser aprofundado. Ana tinha a ideia de... Ela ouviu sobre Música na Estrada e disse, ''Por que não temos esse personagem, uma prostituta, falando sobre as histórias das mulheres?'' E eu disse, ''Colho, por mim''. E quando nós começamos a trabalhar nisso, quando eu comecei a trabalhar nisso e pesquisar, eu fiquei mais interessado no impacto dessas mulheres do que nas próprias histórias. O que nós queremos é que as pessoas no público querem saber mais sobre essas mulheres, como o personagem central do. E quem será a próxima visada? Eu não sei. Eu realmente gosto da Maria Valadares. Eu acho que ela é ótima. E também há muito sobre Violenta Cantor, que não sabemos sobre a sua época em Espanha. Cerca de uma hora de espetáculo, em palco Lúcia Muniz, pela primeira vez a solo. Isto foi um trabalho conjunto com o Peter Kahn. Aliás, eu tive assim uma base de dados que me foi dada pela Cães do Mar, pela Ana e pelo Peter, que com a informação dessas mulheres, da história delas e depois através do guião. Eu e o Peter íamos discutindo muito de como é que podia ser este caminho desta mulher e de como é que ela ganharia força. E foi muito bom isto. Foi uma estreia para mim. Eu nunca tinha feito um espetáculo sozinha em palco. E fico feliz de fazer aqui na minha terra. É novo. É uma coisa nova. É diferente. É mesmo um jogo diferente, porque nós dependemos de nós. Portanto, há uma liberdade que também temos, porque dependemos de nós próprias. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto falta. Eu gosto muito de falar com pessoas. Eu gosto muito de dialogar. E então isso é um grande desafio. Mas é bom. Já com um vasto currículo na área da representação, Lúcia Muniz confessa que há sempre nervos à mistura. Sempre. E não é só na estreia. A estreia tem um nervosinho especial, porque é a primeira vez que deixa de ser só nosso o espetáculo. Passa a ser toda a gente que queira ver o espetáculo. É sempre... É especial. Mas todos os espetáculos. Eu acho que eu nunca fico indiferente a um espetáculo que seja. Música na Estrada abriu o Festival de Teatro de Angra do Heroísmo 2024 na plateia no dia da estreia. Um público difícil. Alunos de escolas do Conselho que ao longo da sessão nem sempre estiveram à altura do evento. O Conselho também quer tapar nas minhas pilhas. Devia conseguir encontrar coisas em algum lugar. É o tipo de coisa as pessoas que vendem uma altura destas, não é? Onde há uma necessidade, há sempre um dólar. Tchau. Música Legenda Adriana Zanotto